O caso do garoto Ernesto, de 8 anos, que morreu depois de ser eletrocutado após ser atingido por um fio de alta tensão, que se rompeu na Zona Norte de Teresina, trouxe à tona uma situação preocupante, a precariedade da estrutura dos postes da capital. Nesta rua, no bairro São Pedro, este poste está inclinado, a base comprometida, a fiação precária e exposta. Os moradores temem que a qualquer momento o poste possa cair. Botaram esse calçamento aqui, eu pedindo, a gente tira esse poste daqui, tira esse poste daqui da minha casa. E ele disse que não tem engenheiro, já veio engenheiro, já veio tanta gente. Aí veio um gato aqui e disse que esse poste poderia cair por cima de vocês para matar vocês. Desse jeito, tem condição. A fiação também exposta, a qualquer momento pode trazer para a gente? Nesse poste aqui já pegou fogo, o IFI já pegou fogo. É tanta coisa que a gente passa aqui e não tem jeito, a gente vai e ele não vem de jeito nenhum. Aí toda vez ele sobe aí no poste para cortar a luz, para ligar, e é aquela confusão. E a gente sempre avisa para eles esse problema. Mas eles falam, não, rapaz, isso aí com o tempo, ele não vai cair. E essa casa aqui está sendo prejudicada, porque se ele cair, ele vai derribar essa casa. O problema é constatado em todas as regiões da cidade. No bairro São João, Zona Leste de Teresina, em cada rua é possível encontrar postes com diversos problemas. Neste, a fiação ocupa espaço com os ninhos de passarinhos, um risco à população. Eu já passei, foi 24 horas aqui sem luz. E esse poste saindo fogo aí, que o fogo saia até acompanhando os fios da luz.